O que é o Futebol Clube do Porto, estando em posição de qualificação, é a única equipa que está a fazer algo positivo na Liga dos Campeões e nas competições europeias. Mas diria que é expectável o que o Sporting de Braga está a fazer agora, aquilo que o Benfica e que o Sporting fizeram nestas três primeiras jornadas, levam este cúmulo de geral para um lado negativo. E elas sobrepõem-se a todas as outras duas, porque efetivamente, quer o Benfica, que ainda não pontuou, não marcou qualquer golo, quer o Sporting, com o empate de ontem no terreno do Rakove, não era expectável, no lançamento de três jogos, as equipas, nomeadamente estas duas, estarem nesta posição. Portanto, ao cabo de três jornadas, eu diria que está a ser um balanço negativo das competições europeias das equipas portuguesas. É a experiência, acima de tudo, é a experiência que o Futebol Clube do Porto vai grangeando e ganhando na Europa do futebol. Eu diria que é a equipa que olha para os jogos das competições europeias com um plus extra e isso passa da equipa para os próprios jogadores. Os jogadores sabem que, se estiverem bem, vão-se valorizar mais, se conseguirem ganhar, vão ser olhados de uma outra forma e, simultaneamente, num efeito imediato, vão ganhar a confiança do treinador e vão fazer com que a equipa cresça. E eu acho que esse é o fator determinante para o Futebol Clube do Porto ter prestações europeias sempre melhores e mais regulares de qualquer equipa portuguesa. É olharem para a Europa, não é uma questão de trampolim, até é mesmo uma questão de afirmação interna dentro da competitividade da equipa. E isso nota-se muito nas equipas do Futebol Clube do Porto. É maior desilusão portuguesa. São dados alarmantes o Benfica chegar ao fim de três jornadas, não ter marcado qualquer golo, não ter-se qualquer ponto. De forma assombrada entra logo a época de Rui Vitória, em que a equipa também não teve qualquer ponto, mas eu diria que o facto de não marcar qualquer golo e, por exemplo, esta partida diante da Real Sociedad, onde o Benfica só conseguiu fazer remate já na segunda metade da segunda parte à baliza da Real Sociedad, denota esta preocupação, apesar de ter tido um golo anulado de Petar Mousa, e é importante também fazer esta ressalva, dá uma preocupação que eu diria que é de facto alarmante para o Benfica, porque olhando a um grupo difícil e com várias ratoeiras, não conseguir pontuar e tendo feito já dois jogos em casa e não conseguir fazer qualquer golo, é algo que coloca o Benfica e esta versão do Benfica em competições europeias como uma das maiores desilusões sempre. Eu diria que surpreendente na forma como tem conseguido jogar em casa diante de equipas tão importantes como o Real Madrid e o Nápoles. Em qualquer um dos jogos, o Braga se tivesse pontuado ou vencido, não espantaria o mundo de quem viu essas partidas. Possivelmente espantaria de quem não viu, mas o facto da equipa ter conseguido demonstrar muita qualidade diante do Nápoles e também diante do Real Madrid é sinal de que a equipa está a fazer uma Liga dos Campeões de superação. Curiosamente ganha no jogo em que esteve pior em determinados momentos, foi diante do União de Berlim, mas a forma como defrontou o Nápoles e o Real Madrid é algo que surpreende. Eu diria que só a falta de experiência neste tipo de palcos, no palco da Liga dos Campeões, é que fez com que o Braga não tivesse conseguido ganhar qualquer ponto em casa nestes dois jogos. Eu diria que há motivos de preocupação. Uma equipa que, apesar de ter sido mais dominadora no dia de ontem, nesta quinta-feira, diante do Rakove, foi uma equipa que, na hora da decisão, tremeu muito. Esteve a jogar com 10 jogadores, é certo, mas conseguiu marcar-se num período até de igualdade numérica, numa fase inicial da partida, conseguiu dominar de alguma forma a partida, mas no momento em que pode matar a partida tem um hiato de concentração. E normalmente isso paga-se caro. E quando já perdeu em casa, diante da Atalanta. É correto e afirmativo podermos dizer que pode muito bem ganhar em Bérgamo. Mas o empate de ontem no terreno do Rakove, a forma como sofreu aquele empate, mesmo estando a jogar com menos um jogador, é algo que pode preocupar e alarmar a equipa de Rubana Mourinho. Por um motivo muito importante, que é o facto de o segundo classificado levar com o caminho de uma equipa de Champions. E isso pode arredar o Sporting prematuramente das competições europeias, numa semelhança que aconteceu no último ano, porque o nível vai logo subir. Portanto, eu diria que tem que ser uma segunda volta plena do Sporting de vitórias para conseguir resgatar o primeiro lugar à Atalanta. Há o que é possível, mas que tem que olhar nomeadamente para o jogo de ontem e o jogo em casa com a Atalanta, com a preocupação máxima, porque em qualquer jogo pode haver um desaire. Atalanta 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 Atalanta